Fred entra na área em velocidade e rola para Kelly. Ele domina e marca Cruzeiro 1, Brasiliense 0 no Distrito Federal. A boa jogada do Brasiliense começa com Marcelinho. Passa por Iranildo e o chute prensado de Márcio Careca acaba na cabeça de Dida. 1x1. Adriano passa para Fred. Ele entra na área e chuta. Eduardo defende, mas a bola sobra limpa para Adriano. Gol da vitória. Cruzeiro 2, Brasiliense 1.